Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem por aí. Bom gente, o vídeo de hoje é muito simples, tá? Eu estou cansado de ver laje, laje concretada, principalmente laje maciça, com a ferragem aparecendo embaixo. Nós temos uma base de madeira aqui embaixo, onde ele ampara o concreto na hora que a gente lançar em cima. Quando se tira essa madeira, depois de um tempo, começa a aparecer a ferragem embaixo. O que acontece? O pessoal não usa uma capa mínima de 3 centímetros embaixo do ferro. Para ter um travamento no concreto, esse ferro, essa ferragem, ela não pode ter encostado na madeira. Tem que ter um espaço para ter uma capa de concreto embaixo e uma outra capa em cima. Isso que faz o travamento da ferragem, que amarra o concreto. Não fazendo isso, entra em contato a umidade, as partículas de água, com o oxigênio e dá aquele efeito castanha. O ferro vem oxidar e enferrujar. Fazendo, acontecendo isso, a sua laje perde toda a resistência, aquela amarração que era necessária, não tem mais. Por isso que acontece desabamento, fissura em todo o concreto, porque não teve um travamento com a malha de ferro. Então, tem uma ideia muito simples que você pode fazer, ó. Quem não tem um pedaço de cano velho em casa? Você corta ele e coloca embaixo da ferragem, criando um espaço. É bom que obedeça aí, tá? Pelo menos, no mínimo, 2 centímetros e meio. Por causa aí, dependendo do grão da pedra, né? Que você vai usar no concreto. Então, essa é uma ideia muito simples, tá? Eu espero que vocês peguem essa ideia. Essa ideia, na realidade, gente, a primeira pessoa que fez no YouTube fui eu. Aí eu passei essa ideia para o canal do Escre, né? O meu amigo, do Pulo do Gato. Ele fez, depois outras pessoas foram fazendo, fazendo, fazendo. E hoje eu sou muito feliz. Que eu vejo em várias obras, isso aqui, debaixo de sapato, debaixo de radier, de viga baldrame, tá? Então, a ideia é muito bacana. Se você fizer isso aqui, deixar sua capa de concreto embaixo do ferro, você não vai sofrer futuramente. A ideia é essa daí. Fiquem todos com Deus. Vamos até o próximo vídeo. Não esqueçam do meu like, fazer o seu comentário, beleza? É isso aí. Vem com o Zéias! 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 Obrigado.